Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo eu organizando a minha, o meu quarto, né? Por quê? Eu deixei ele todo em um desastro, um desastro total. Como vocês veem, tá tudo em um desastro, né? Ó, a cama tá com casaco, coisa de dar, fazer banho. E por primeira coisa, vamos pegar isso, que é meu pijama, e vamos botar no apendino. E como vocês viram, nesses dias, a maninha fez uma live em tudo, e se vocês não podem se esquecer de se inscrever no canal também, né? No nosso canal, porque tem o sorteio da maleta de maquiagem da minha mãe. Ela fez esse sorteio, e pra participar desse sorteio, como ela já disse, precisa se inscrever no canal e deixar um comentário de o que que você queria fazer quando era maquiagem. Pode ser qualquer comentário. E você vai ganhar uma maleta de maquiagem, de maquiagem, e não de brinquedo, mas igual a essa. A maleta de maquiagem é igual a essa. E aí tem todos os departamentos, aqui tem todos os meus brinquedos, né? Eu vou pegar esse casaco muito lindo, que eu adoro ele. Adoro. Porque eu chego, eu não tenho muito tempo, já que eu tô estudando agora, né? Tô indo pra escola, eu não tenho tempo de ficar aqui. Todo tempo, assim. É, aquela ali tem desordem. Eu vou ter que, vou ter que ajeitar. Não, eu não tô aqui, assim. Eu tô aqui estudando. Tô aqui fazendo as coisas importantes. Porque, se não, eu vou brincar. E deve ficar assim. E esse capuz, boto assim. E vamos abrir o guarda-roupa. Vou botar isso. Ai, meu Deus. A minha toalha. A minha blusa. E o meu casaco. Vou botar aqui. Ah, isso daqui. Vou deixar aqui pra agora. Isso. E isso eu pego. Também isso. O guarda-chuva na minha cama. Meu Deus. Como a minha cama tá um desastre, vamos ajeitar. Peguei. Peguei. Tô aqui com o meu lençol. E eu gostei muito de dormir na minha nova cama. É muito bom. É muito confortável. E agora eu já tô me acordando sozinha. Eu boto a minha... Esvelha. Aqui tem algumas coisas. Eu posiciono a boneca aqui. Assim, bonitinha. E vamos pra escrivaninha. Meu Deus. Escrivaninha não. É... Livreria. Meu Deus. Olha, parece tudo em ordem. Mas não. Meu Deus. Isso daqui é muito perigoso. Esse é o livro maior de todos. É esse o da Copa, que eu tenho. E eu só tenho 25. Eu só tenho 25 colados. Eu tenho esse livro em francês. Que é muito bom. Eu já tô na página... 100... 100... 150... 150... 105... Aí eu tenho o meu diário da Ladybug. Eu tenho... Esse livro. Eu acho que vocês já acham quem é. Vocês já sabem. Né? É. Ó aqui. Eu tenho esse. Que é italiano. Também muito bom. Eu tenho a série. Desse daqui. Do Reino della Fantasia. Que em português. Reino della Fantasia. Eu tenho meus... Dicion... Eu tenho meus dois dicionários. O de francês, italiano, italiano, francês. E o de português, italiano, italiano, português. E... E eu ainda os livros aqui. Eu tenho esse de Miraculous. As aventuras de Ladybug. Lady Wi-Fi. Então... Eu gosto muito desse episódio. Eu comprei... Eu e minha mãe comprou em Portugal. Então tá. Então tá. Em português. Meu perfume. Minha tiara. Esse daqui é um ursinho. Ah, caiu. E essa cola. stapela. Obrigado. Aqui eu já fiz. E aqui ainda tem algumas coisas. Aqui eu tenho minha escrivaninha. Eu estou na minha escrivaninha. Vocês só podem me ver. Eu estou aqui. E eu vou organizar minha escrivaninha. Porque está um didastro. Mas a minha escrivaninha é muito rápida. Porque ela é pequena. Então foi esse o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Tchau.